Esta coluna da LG que vocês estão a ver é uma excelente opção para o teu verão com grande autonomia, portabilidade e acima de tudo uma excelente qualidade de som. Vamos ficar a saber tudo sobre ela neste vídeo, já agora. Vamos experimentar o som também não é? Jesus! Jesus! Vem lá de baixo e ainda consigo ouvir a música perfeitamente e estamos a falar aqui de uma área que dá mais ou menos para 5 mil pessoas, portanto aquela coluna vai dar para qualquer festa. Vamos voltar para ela, bora? Gandação, hã? Vamos para o estúdio, pá! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Hoje vamos falar da LG X-Boom XL7S e bota XL nisto que esta menina... É bem pesada, hã? Mas para aquilo que ela tem dentro até nem acha assim tão exagerado. Antes disso quero só dizer duas coisas importantes, está bem? Malta! Bora lá chegarmos aos 13 mil! O que é que vocês acham, hã? Eu acho que sim, minha senhora! Hã? A segunda coisa é pedir-vos para escreverem aí nos comentários que produto gostariam que fizéssemos uma review. Escrevam aí! Pronto, agora os clichês estão todos. Podemos avançar? Vamos então falar desta X-Boom XL7S. Faz parte da nova linha de colunas X-Boom da LG que prometem trazer o feeling das grandes festas para a tua casa. Ou, neste caso, com potência, se calhar é melhor levares a festa para o teu jardim, porque isto são 250 watts de potência sonora que debitam no máximo de 90 dB, podendo chegar aos 100 dB caso esteja ligado à tomada. Espero que os teus vizinhos gostem muito de ti. Com isto, espero que eles gostem de ti mesmo. Se não... Começando pelas colunas em si, temos na frente um woofer de 8 polegadas, acompanhado de dois tweeters de 2.5 polegadas. O tamanho do woofer garante que o bass vai ser bastante carnudo e profundo, como vais poder ouvir mais à frente no vídeo. E, para ajudar na propagação do bass, tens duas saídas de ar em baixo. E agora eu sei que vai haver aí malta que vai dizer Epá, mas isso para ser uma coluna espetacular tinha que ter as duas saídas de ar atrás, que assim ele ficava encostado à parede e o bass aí rebentava-o com a parede. Pois. Mas a LG contrapõe isso com o modo sound boost, que, te digo já, é o modo ideal para ouvir música nesta coluna. Mas, mais uma vez, vais poder ouvir as diferenças mais à frente no vídeo. Na parte de cima, temos os controles, deixa chegar isto aqui para a frente a ver se vocês veem. Temos o botão de ligar e desligar, assim como os controles de multimédia e depois temos aqui o modo sound boost e dois botões que servem para mudar o estilo dos LEDs. Podem ver? E o outro botão que serve para alternar entre os modos party link, bluetooth ou usb. Já na parte de trás, temos... Ahhhh, xl, hã? Já na parte de trás temos uma caixa de interface aqui com duas entradas para poderes ligar o microfone e uma guitarra e também com os nobs para poderes aumentar ou diminuir o volume. Tem também, uuuuh, tem dois presets de eco para o micro. Isto é porreiro. Depois tem uma entrada USB e depois tem aqui a tomada para ligar. Isto tudo muito bem protegido através desta caixa porque esta menina tem classificação IPX4, ou seja, resistente a salpicos. Embaixo temos ainda uma rede para poderes transportar cabos ou quer que seja que caiba neste espaço. Isto tudo numa caixa de plástica, devo dizer, não muito resistente a riscos e com um peso de mais ou menos 15kg. Para ajudar no transporte temos a PEGA, que já viram no início do vídeo, que transforma a coluna num trolley. E por acaso gosto das rodas. Geralmente são pouco suaves, mas estas deslizam muito bem, vejam bem, e com pouca trepidação. Se quiseres, também podes deitar a coluna graças a estas borrachas. Estás a ver aqui? Para o caso de quereres colocar a coluna em cima de uma mesa. Aqui está. E embora em algumas partes pode parecer que os plásticos não dão muita segurança. Estou a falar aqui desta parte. Face ao peso da coluna, também é assim. Este modelo não é um modelo topo de gama. No geral, é robusta o suficiente para aguentar com uma queda ou outra a derivada de alguém que já bebeu uma super boca a mais e decidiu experimentar o efeito da gravidade perto da coluna. Sejam responsáveis. Bebam sentados e afastados de colunas. E festa não é festa se não houverem 3 coisas. Que 3 coisas são essas, Diogo? Diz lá. Música. Ok. Milhares. Estás completamente enganado. Música, LEDs e personalização de mensagens num display dot matrix. Isso é que é importante numa festa. Esta X-Boom XL7S tem um display que te permite ver vários efeitos que sincronizam com a música e um modo de display de mensagens personalizadas através da app, onde podes mudar o texto, as cores, o tipo de movimentos, enfim, tudo. E isto é daquelas coisas que chama a atenção. Por muito que não vá mudar a qualidade de música que ouves, vai de certeza deixar a malta curiosa e tornar a coluna o centro da festa. O ring light também tem estilos diferentes que podem ser alternados no devido botão. Aqui. Podem ver. Ou então através da app. Ok, a partir de agora tudo vai andar à volta da app, portanto mais vale falarmos nela. A app X-Boom conecta-se à tua coluna e permite fazeres 30 por uma linha em relação à coluna. A personalização já foi falada, mas o que podes fazer mais? Bom, esta coluna tem, para além de poderes mudar obviamente o volume da mesma, permite também aceder-te ao equalizador. No equalizador podes escolher entre 3 modos, o modo standard, o modo sound boost, que foi aquilo que já falamos e o modo custom. O modo custom permite-te alternar 3 valores e aí escolhes como é que gostas de ouvir a tua música. Eu pessoalmente acho que o sound boost é o ideal. Depois, para além do equalizador, permite também fazeres a alteração e a personalização dos vários displays no leitor dot matrix. Permite também fazer o custom do estilo da ring light. Portanto, depois o wireless party link, ou seja, se quiseres ligar esta coluna a uma outra coluna LG. E depois tem aqui um modo muito interessante, que é o modo DJ. Este modo DJ permite-te fazer isto. Parece o David Guetta, só me falta pôr ali a pene. E isto aqui é literalmente David Guetta. Permite fazer todos estes efeitos. Tens... Sons de bateria. E ainda mais curioso... Sim, isto foi uma sample que eu criei há bocadinho. Pois é, com esta app tu podes criar samples. Basta para isso, entrares no modo criador de sample e gravar alguma coisa. Vamos fazer um agora? Ok, vamos fazer uma sample agora. Let's go! Está criada a sample. Bastante cringe, não é? O Diogo diz lá que isto não é cringe. É não é? Um bocadinho. Depois, só fazer a transferência do criador do sample. Depois, transferência concluída, é só voltarmos à zona do DJ e... Let's go! Estão a ver isto? Portanto, imaginem vocês a tocar uma musicazinha. Vamos por aqui uma música. Podemos fazer aqui vários efeitos, como por exemplo... Mudar o flanger. Phaser. One. E até podemos acrescentar aqui delay. E depois podemos sempre brincar com o par DJ. Authenticos DJs. Muito bom. Devo dizer, latência. Não é muito boa. Só depois de tirar o dedo é que o som sai na coluna. Portanto... É algo que é normal em dispositivos que transmitem o som por Bluetooth. Portanto, temos que considerar isso. Depois, para além do criador de sample, temos também Karaok. Que aí, necessitamos de colocar o microfone. Gerenciamento automático de energia. E depois, temos também mais definições do produto, onde podemos escolher modo Multiplay. E ver o guia do utilizador. Ligar automaticamente. Enfim, várias coisas. Esta app está muito, muito bem conseguida. Vamos ouvir então a qualidade de som? Como podem ouvir, este é o modo sem sound boost. Agora, vou ligar o sound boost. Sente-se muito mais o grave. Sente-se. É mais envolvente. Por isso é que eu acho que este modo é o melhor modo de ouvir música com esta coluna. Depois... Quiserem também, não é? Claro. Mais uma vez. Sem sound boost. E mesmo aqui nestas passagens... Ligando o sound boost, parece que é mais envolvente. Uma das coisas que mais apreciei nesta XL7S, foi o facto de o som não sofrer qualquer distorção, mesmo no volume mais alto. E isso, para mim, é um dos aspectos mais importantes no sistema de som. Quanto aos agudos e mids, estão no ponto. Nem tive que mexer no equalizador. E claro, o bass. Há dois tipos de pessoas. Os que gostam de um bass que faz estremecer as paredes lá de casa e deitar abaixo os copos que estão nas prateleiras. E as que gostam de um bass que complementa a música, sem te fazer distrair dos restantes instrumentos. Esta coluna estará mais orientada para este último tipo de pessoa. O facto de ter saídas de ar estarem à frente e não atrás, são indicativas disso. E o resultado é um bass ainda assim poderoso o suficiente para fazer parte da experiência sonora. Então se for para ligar esta TV para ver um filme, atrevo-me a dizer que ponha ao canto muitas sound bars em termos de som. Porque em termos de latência, aí a coisa complica-se. Pessoalmente, eu gostaria de ver uma entrada de jack 3,5 para ligação direta à TV e assim eliminar completamente a latência. Mas, também acredito que não é esse o propósito desse produto. Além de mais, a LG também quer vendição de barros, não é? No capítulo da autonomia, a LG indica 20 horas de bateria em volume médio e 3 horas e meio de tempo de carregamento. O tempo de bateria, obviamente, vai variar consoante o volume a que estiver a coluna, se uma audição de bus está ligada ou não e se tens ligado algum micro ou guitarra. Mas posso-te garantir que tem autonomia e volume suficiente para dares altas festas. Mas para quem é esta coluna? Sinceramente, para todos que apreciam música, que querem ter um sistema de som para animar uma casa, para quem tiver ginásios e queira ter uma coluna ou outra a dar aquele power motivacional, enfim, principalmente para quem tem casa com algum terreno e que possa desfrutar desta coluna sem ter receio que o vizinho de segundo esquerdo chame a polícia. Dentro do preço, há outros modelos de outras marcas que apresentam uma performance similar, mas a excelente app, o seu display dot matrix com personalização e o som sem distorção são argumentos muito importantes que colocam esta LG XBoom XL7S como uma das melhores escolhas neste segmento. E já agora, uma suba ao canal seria... Música para os nossos ouvidos, hein? Não se esqueçam também de deixar um like e comentem aí qual é a primeira música que ouvem quando testam um novo equipamento de áudio. A minha é de Spring Floyd, Shine On Your Crazy Diamond. Aquela guitarra. Muito obrigado por ter estado desse lado, até um próximo vídeo. Xau!